Jornal da Tribuna A Justiça Federal deu prazo de 15 dias para a Via Par explicar por que as obras do contorno de Arapongas não foram reiniciadas. O prazo começou a contar na última segunda-feira. O Judiciário atende a um pedido do Ministério Público Federal. Caso a Via Par não se manifeste, o Ministério Público afirma que irá estudar as medidas cabíveis. O repórter Fernando Klein tem as informações. O contorno de Arapongas é o único dos três previstos no acordo assinado pela Via Par com o governo estadual em que as obras ainda não recomeçaram. Em Jandaia do Sul e Peabiru, as construções estão em andamento. A Via Par questiona a conclusão de algumas desapropriações de terrenos ainda pendentes, que segundo a empresa, deveriam ser realizadas pelo poder público. Já o Ministério Público Federal, que mediou o acordo, entende que essa responsabilidade é da concessionária. Enquanto isso, a tão sonhada obra não sai do papel. O município e o MPF cobram o cumprimento do acordo, que prevê a conclusão do contorno de Arapongas até o final de 2023. Pelo projeto, a obra está prevista para começar aqui, nas proximidades do Trópico de Capricórnio, na BR-369. A nova pista vai reencontrar a rodovia principal na altura do pavilhão de exposições Expoara, pouco antes do a então praça de pedágio da Via Par. Serão 10 quilômetros de extensão, com investimentos previstos inicialmente de 130 milhões de reais. O prefeito Sérgio Onofre informou nesta quarta-feira que o município de Arapongas irá enviar um ofício ao Ministério Público Federal, cobrando o cumprimento do acordo. Ele também falou sobre o assunto com o governador Ratinho Júnior, que passou por Arapongas nesta semana. Sérgio Onofre afirma que o atraso da obra prejudica o município e quer uma solução para o impasse, conforme foi acordado pela Via Par e o governo estadual. Apoio Onofre afirma que o atraso da obra prejudica o município e quer uma solução para o impasse, Apoio Onofre afirma que o atraso da obra prejudica o município e quer uma solução para o impasse,